Durante a Idade Média, e poderíamos dizer que foi um período das sombras, nenhuma luz em relação à teoria da gravitação. Na verdade, nenhum modelo novo, nenhuma ideia nova. O modelo aristotélico chegou até os tempos de Newton, estamos falando de quase 1700 anos depois de Cristo. Mas, alguns pensadores, filósofos e cientistas começaram a derrubar o edifício aristotélico. As ideias foram surgindo aos poucos. Nós, na Antiguidade e na Idade Média, nós tínhamos um modelo geocêntrico. É claro que aqui não existe nenhuma ideia, nenhuma dinâmica, como base da teoria da gravitação, mas uma descrição do movimento dos astros, que toma como base a ideia de que a Terra, sim, a Terra ocupa um lugar todo especial no Universo, e nós vamos agora adotar um referencial fixo à Terra, e a Terra imóvel, e o geocentrismo é baseado nessa ideia, de que a Terra está no centro do Universo, de que a Terra é um referencial especial. Esse referencial não está em rotação. Era a ideia dos antigos. Muito bem, esse modelo do geocentrismo durou milhares de anos. Na Renascença, houve como que um renascimento. O que significa isso? Alguns problemas estudados na Antiguidade foram retomados. É como se estivéssemos tomando conhecimento desses problemas agora e retomando os problemas. É nesse sentido que a gente fala de renascimento. É como se não tivéssemos nos preocupados com essas questões por mil e quinhentos anos. Esquecemos. Agora estamos retomando. Renascimento. A renascença. Bom, agora temos novas ideias. Uma ideia não é tão nova, mas é interessante chamar a atenção para isso. Uma ideia foi a de Nicolau Copérnico. assim que Copérnico colocou as coisas. Mas eu quero dizer que o que o Nicolau Copérnico fez foi simplesmente mudar de referencial. referencial. A Terra sabemos nós todos não é um referencial inercial. O Sol é muito melhor. Quando você adota um referencial de tal forma que o Sol ocupe o ponto de origem do referencial um referencial preso ao Sol esse referencial é um referencial inercial. E consequentemente a descrição dos movimentos num referencial inercial é muito mais simples. É muito mais simples. Não importa como é que Galileu raciocinou. O certo é que ele fez uma descoberta muito interessante. se você adotar agora o que é chamado de modelo heliocêntrico adotando o Sol mas ele não queria colocar o Sol como centro do universo ele apenas observou que quando você considerar o Sol como o seu referencial então a descrição dos movimentos é mais simples. Pois é para minha surpresa depois de um certo tempo eu me dei conta que Copérnico continuava usando os epiciclos mas um número menor em primeiro lugar havia uma economia e mais a descrição dele era mais simples porque você poderia eliminar o equante deferente a descrição de Copérnico era mais simples do que de Ptolomeu pelo fato de Copérnico adotar o Sol alguns dizem que o Copérnico deslocou o centro do universo para o Sol se essa fosse a pretensão dele também não está muito certo na realidade o centro do universo pode estar em qualquer lugar então essa ideia de o centro do universo o Sol faz sentido só até certo ponto porque não existe exatamente o centro do universo como a gente entende hoje muito bem mas o fato é que Copérnico percebeu que de fato você pode fazer uso do conceito de epiciclos para o movimento dos planetas e é uma descrição mais simples porque agora a questão da luminosidade de fato é a função da distância até nós então esse modelo de Copérnico se transformou no modelo revolucionário sim porque agora se começa a suspeitar que de fato o movimento dos planetas pode se dar como movimentos circulares em torno do Sol apenas uma pequena modificação de um movimento circular em torno do Sol e de fato é isso que nós observamos hoje o movimento dos planetas é claro são órbitas elípticas mas muito próximas de órbitas circulares a excentricidade dos planetas não é muito grande de forma que este foi um grande avanço adotar o Sol como referência e observar ou analisar o movimento dos planetas em torno do Sol um outro indivíduo que fez história foi Tico Brahe ele também propunha um modelo parecido com o modelo de Copérnico não vale a pena ficar aqui em grandes discussões em torno disso mas não é só por isso que Tico Brahe é importante na história da teoria da gravitação é porque ele começou a fazer uma série de medidas bastante precisas em relação à posição e começou a perceber grandes distorções diferenças do modelo de Ptolomeu e as suas observações serviram de base para trabalhos pioneiros revolucionários de Kepler Kepler teve um papel extremamente importante porque a partir das observações de Tico Brahe e dele ele enunciou as três leis do movimento planetário a primeira lei estipula que o vetor posição varre áreas iguais a intervalos de tempos iguais e portanto quando ele passa mais perto do Sol ele há de passar com uma velocidade maior do que quando ele está longe do Sol a primeira lei é conhecida como lei das áreas de acordo com essa ilustração a segunda lei estabelece que as órbitas dos planetas em torno do Sol são órbitas elípticas com o Sol ocupando um dos focos ou seja a descrição é muito simples quando a gente pensa no movimento dos planetas como sendo um movimento dos mesmos em torno do Sol a terceira lei ela estipula uma relação simples linear entre o quadrado do período é uma constante aqui vezes o semieixo maior ao cubo portanto o quadrado dos períodos isso vale para cada planeta o quadrado dos períodos são proporcionais ao cubo do semieixo maior da elipse A que aparece ali é o semieixo maior da elipse de acordo com essa ilustração esta aqui é a terceira lei de Kepler observe-se que não há nenhuma base dinâmica para essas leis são leis empíricas obtidas por meio da observação concluiu Kepler a partir das observações de Tirobrahi e dele que a órbita é uma órbita elíptica e esse foi o grande desafio que Newton enfrentou explicar com a sua lei da gravitação universal porque ocorrem os movimentos elípticos dos planetas essas leis são leis baseadas em observações leis empíricas o problema é e agora utilize uma teoria da gravitação que explique também isto além de explicar a queda dos objetos na superfície terrestre finalmente gostaríamos de chamar atenção para a relevância dos trabalhos de Galileu sim Galileu também trabalhou com a teoria da gravitação porque ele estudou o movimento dos projéteis e ele entendeu que o movimento dos projéteis é tal que a aceleração que hoje chamamos de aceleração da gravidade essa aceleração g é constante é constante e Galileu não usou nenhum argumento dinâmico ele apenas argumentava que de fato o movimento na superfície terrestre deveria ser muito simples é a ideia apenas da simplicidade das leis físicas ele se perguntava pode haver algum movimento mais simples do que esse um movimento tal que para intervalos de tempos iguais a velocidade ou as velocidades são proporcionais aos de tal forma que o incremento das velocidades são proporcionais aos intervalos de tempo era isso que Galileu chamava de movimento simples ou seja delta v é igual a uma constante a uma constante vamos colocar essa constante assim constante vezes delta t essa era a ideia de Galileu um movimento bem simples onde as variações de velocidade são proporcionais aos intervalos de tempo essa constante hoje certamente nós identificaríamos com a aceleração da gravidade de forma que Galileu inferiu que para movimentos muito próximos da superfície terrestre esses movimentos seriam movimentos uniformemente variados que a aceleração seria constante e é claro que ele analisou o movimento de queda dos objetos ele entendeu que os objetos caem de tal forma que a aceleração que hoje chamamos de aceleração da gravidade é constante e com isso então ele deu uma contribuição que foi relevante para Newton porque agora a teoria newtoniana deveria explicar este fato e com isso temos uma das maiores contribuições pré-Newton para a teoria da gravitação Newton formulou a teoria da gravitação universal e ela então será explicada na próxima aula de verão de verão de verão Obrigado.